Tocam perto, Fabrício! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Não para! Vamos, cada um achar um! Vamos, vamos, vamos! Cada um no seu! Vamos tirando, vamos tirando! Vamos tirando! Boa! Ei, carioca! Ei, carioca! É o carioca veio para os caras? Olha o cobrir ele ali! Ele está jogando para ele! O time do cara levou sorte hoje, hein? Ganhou? Ganhou na cagada! Quanto ficou? 1 a 0! O zagueiro do time do cara chutou a bola lá assim, ó! Ficou assim, ó! Aí a bola... Ficou assim, ele foi saindo a bola assim, a bola cobreu muito! Nossa! Cagou na arma! Não, cagou! Desce aí, ó! Desce aí, ó! Desce lá! Só que o time do cara pegou a bola, hein? Eu não conheço! Bom! Que bom! Que bom, hein? Se é bom, é... Deve ser bom! O oitavo no dia, velho! Porque fala para você, cada bola que ele pegou lá, se não era para o time do cara perder uns... Uns dois... Uns dois... Três a zero! Vamos! É que o time dos caras é o time do i9! É o time do i9! É o time do i9? Só que aí chamaram o Twin... Um centroavante bom lá... Um zagueiro! O Twin foi jogar pro i9? É, ele tá pagado, velho! Caralho! Aí o Twin ia jogar agora... Depois de encarrar o Zé... Basta no bi... Basta no bi... Mas ele pode, velho... Vai poder, velho! É bola não preta, não! Cadê o sábio? Tá ali na boca... Fez a bola, tudo boa? Marcação, marcação Eu passei na padaria pra comprar um cojo Uma copa de lata Eu passei lá e pedi Eu vi, eu tava saindo da padaria na hora Ainda ganhou com o Maldinho na hora Oi Bruno Felipe, pega de lá a bola Tá bom? O time do... O time do... Calma aí, eu vou pegar o gol aqui Onde é o Red, tá? O time do Zé já ficou no time bom, hein? O time que já tava? Liverpool Vai vir aqui amanhã Ninguém Achei Um só Só Desenchou embaixo E ontem começou a inchar aqui em cima É o mesmo, só pra você É o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo Tá tentado Tá aberto, tá encostado Vai lá Tá com corrente A bola ali, ó Uma bola ali, ó Uma bola ali, ó A bola, a bola A bola A bola A bola Eu só conheço os times Eu só conheço os times Só quer jogar contra Quem que tava? Um camisa 10 do RIC Sport RIC Sport do... RIC Sport do... Rio Preto São Paulo ou Vinicampo? Do Vinicampo Do Vinicampo É o meio caretinho Barbixinha É É É o... É Ele Um que joga também no RIC Sport lá O Zagueiro O Véi O goleiro bom lá Tinha um outro atacante também bom O Véi atacante Ou o Véi e o Zagueiro O Véi que é zagueiro que joga no Cidadania O Véi, véi, atacante Quem mais? Tinha um outro centroavante lá Um atacante bom lá também lá Os outros eu não vi direito Vai ficar bom o time, hein? Pamela O time no cara ganhou na sorte mesmo Os caras erram um monte de gol Tomou um monte de chance na cara do gol lá Um monte de chance na cara do gol lá Um monte de chance na cara do gol lá Os caras erram um bom Ah, não sei não Consegui não, véi Ah, não sei não Ah, não sei não Ah, ah Oh, ah Olha, quer água? Páscoa, a maior sorte do time dele é que eu tô machucado. Joga assim mesmo, cachorro. Você é louco? Não tô vendo pra nem andar. Páscoa, tudo mais não. Se eu tivesse torcido e parado, não tinha reserva, mano. E a torção foi o quê? Não sei de muito de jogo. E eu continuei correndo, não sei paradão não. Quê? Quero aí. O que é que ele fez? Ele veio, rapaz. Eu tenho que passar 10 minutos. Ei, ei. Ei, ei. Eu tenho que dormir, ajuda ele. Ele não. Tá bom. Ei, calma, calma. Pira de frente. Eu tenho que levar em trás. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos 176 176 186 176 176 Ué, se tá aqui é porque tem, ué Acho que não, é o que tá aqui, não tem como, não tá errado É Aqui em cima Aqui tem água Acho que não Ah, não acho que você jogou o time ruim, moço, ganhou da Roma, time ruim Joguei no Como Aí, olha o time que você joga O Como ganhou Ah, então Ah, o bolão aí tá ruim Ah, eu joguei menos de um gol e meio no Rio de Janeiro Perdeu Perdi quase o livro, eu fiz uma de manhã Eu só fiquei por causa da Juvene Fiz uma de manhã, eu já vi no livro, só perdi o casino Aí eu fiz uma agora, a tarde Aí eu saquei Aí eu saquei Aí eu saquei Aí eu saquei Aí eu fiz uma agora aqui, tá dando bom Joguei Fenerbahce Não, Galatasaray, quer dizer, Galatasaray Aí Aí Milan Já tá 4x0 no meio tempo Bateu Aí eu joguei Real Madrid, o empate E Acabou o meio tempo E Anderlecht, o empate Então Bola aqui, ó Bola aqui, gente Bola aqui Bola aqui Bola aqui Rapaz, você não trocou ainda? Isso aí O que é que? Rapaz Eu não sei quanto Foi, ele jogou posa O Frank O Frank Foi fora de casa Não deu Vamos lá 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 E o que que é ele ganha? 30 a 30? 35 35 Vai vai, 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 vai 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 Vai, vai Eu fiz uma aposta Eu joguei 20 reais que eu tinha Acelera, acelera Eu tinha jogado Aston Villa Um empate Menos 5 gols, velho Saiu perdendo 2 a 0, filha Não vale nem bater mais aqui Foi Não tem jogado na vitória dele não Aí empatou Só que aí saiu outro gol Fala, filha O que é que é que é que? Fala, filha Fala, filha Fala, filha Beleza, rapa? Fala, filha Fala, filha Fala, filha Não é pra mim não, filha Tá boa Escrava não pode, moço Acho que era pro Zé Mateus, Zé Mateus abandonou É escravo O cara mudou se tirar Danata O pessoal não vai nem reparar, mano O monstro tá jogando? É Tá chutando bosta, Fabrício! É escravo, mano Viu o preto Vai de fora, tá ganhando, mano Vai de fora, tá ganhando Vai de fora, mano Pega 1 a 0 fora de casa Tira, tira, tira Ei, ei Abriu lá O que aconteceu, Ticão? Tocou a disputa na cagada Vai dentro Cairninho, ficou Cairninho, tem 2, ó Pai Ó o que você jogando na Rio Preto Lá com o Prado Lá com o Prado Lá do fome No seu... Pode, pode, pode Na série lá? É Qual série? Eu não tô inexoável, mas sei lá, mano Vai com ele, João Só pegou pedrada, biado Hã? Só pegou pedrada Não tava, mano Vem a série lá A, B e C Série B B? Para aí, para aí, João Pode sair, ó Viu, viu, viu Viu, viu, viu Viu Viu, 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 viu Viu, viu, viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Não, agora que eu sei Você entrando aqui, gente, meu time de ouvir Só um plecado, velho Tu fala Pegou o Gonzaga, louco de cara Atrav Velho Ele falou Ele falou Sim, ele não podia ler Não era cruzeiro, ela cruzeira, moço Se você pegou Nois адê, ele foi Gonzaga Lógica que não Era cruzeiro, não era Gonzaga, moço Tem dois que tava comprado, mano, aqui que tá na 1, mano, tá nessa aí, ó. A volta! Eu tive quase um pouco de cara desse moleque que jogou com vocês aí. Porque ele jogou a sura e não podia jogar a norte, né? Aí ele jogou a norte lá, fãs de fausas, um zagueirinho, magrinho. É o Gabriel que ele chama. Boa! Vem, 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 vem. Um pouquinho. Gente, valeu, 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 valeu. Cada um marca o 3, já era. Na linha, na linha, na linha. Aí, no chão, Carlinhos. Volta ao traje. O cara correu, vocês não saem, velho. Você pediu, hein, no Sereão. Vai brincar, marcando o cara ali na força. Para, cara. Vai, velho. Aê, quebrado, quebrado. Quebrado. O que? Briga, briga. É Gui, Gui, ganhou. Também. O Ceará também joga, Felina, o quarto time. Quem? Ceará. O que é o Ceará? Carioca, quer dizer. Ei, ei, paciente. Passou, cara. Passou, cara. Você mora no fundo? Ah? Você mora no fundo? Tá errado, hein? O teu irmão tá morando no Minasol? Tá, mano. Tá, mano. Tá casando, mano. Tá casando, mano. Eu acho que aquele cara jogou esse goleiro lá no irmão dedinho. É alguém que agiu de andar. Tá mentirão, mano. É verdade. Mas serve no meio. Eu vou embora. Não, não, não. Se eu não toque é porque é muito de pané, a gente tem bom, entendeu? Bom, tem um minho. Dois passos do saco. Dois, quer tener? Será? Cabe aí? Você tá me canota. Cabe aí? Imagina aí, mano. Claro que eu vejo aqui. Ah, eu tô aqui. Entra aí. Vou pra nada não. Aqui é que tem um pouso, mano. Tá pra tava. Não, pra nada não. É pra nada não. Não, não. Não pra nada não. É melhor que o jogo é só e reera. Põe o rastro não quer Vai arrancando, põe o rastro Não vai encarar nenhum Aqui ó, Kaique Aqui O que o Carlos fez? O que você fez, Carlos? Dando derrame? Brigando com a bola, arrumado Parou mesmo de vez, viado Vamos ver ano que vem Gente, é melhor Tinha força no joelho Achou a série lá, meu amigo? Fiquei dormindo Você é louco, velho Eu acho que você vai ficar ruim Fica da hora Só a ação Só a ação Você vai golar, Rian Vai, vai, vai Aperta a marcação, amei Sete com meio apertado Vai, mas não vai? Não dá pra ter um gol de bonito Você vai indo Sobe com ele, moço Sobe, sobe nele, sobe nele Pode jogar aí, ó Olha lá, olha lá E troca o que fez Boa de novo, velho Marcos Leonardo titular Trocou, né, onde o Malco jogava no meio lá, né Solto Agora o Malco foi lá pra ponta O lugar do Michel, onde o Michel jogava Mas o Leonardo foi no meio Ah, tô colocando, velho É louco Fica parado assim e começa a formigar até a canela, velho O Marco Leonardo ficou lá de, tipo, segundo centroavante lá Fica que ele voa de jogar Não, tô nem marcando nada aqui Então só troca Nem soltar É de boa pra jogar É de boa Boa, boa, boa Boa, boa, rápido Aqui, ó Aqui, Felipe Felipe, olha aqui, ó Matheus Vamos, gente, pra dar uma chão, tá errado Mas tá certo, ó Cê bando tá marcando lá 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 Cabeça me abandonando a bola, hein Cabeça . . . Vem gente, é bolado aí Quebra rápido Vai ali Mais um gol aqui Valeu Para aqui, para aqui Vem Naninha Valeu Bora, bora Vem que bater Vem aqui Vem, vem Jão de novo Vem, eu estou Aí, ó Pega uma cagada Estou errado batendo no outro Vamos lá. Tô sem estar assim, porque ela ficou uma semana sem jogar, mas não é eu. Um ano. Sobe, Caíca! Sobe! Tem dois aí, ó! Sobe, Caíca! Foi! 30 a 10. Que isso, hein? Tá triste, hein? Olha isso! Que isso, hein, Caíca! Você filmou? Não, não filmou. Você filmou? Não. Ei, Caíca! Esse é meu zagueiro! Vem no abraço! Vem aqui na câmera! Vem na câmera! Vem na câmera! Se pegou, pegou ele dando a finta lá. Só a finta, só o gol, não. A câmera tava lá em Tanabinho, ó! Tava torta! A finta pegou, mas roubou, não. Vai, cara! Vai, moleque! Viu? Valeu, valeu! Eu já encontrei ele, eu ganhei a dele, no campo, no minicampo. Teve uma vez que eu fui lá, entrar na bio e jogar lá, o time mó ruim lá, dos baiães lá, no time eu tenho ainda. Vai, Jim, vai, Jim! Eu tô maluco! Quero jogar! Valeu, valeu, vamos! Bate primeiro não! Entrou o Vicart e você veio do campanato, velho. Entrou o Vicart e você veio do campanato, velho. Entrou o Vicart. Foi? Passando. Tá sendo. Cinco. Dois jogos, três jogos? Três jogos. Dois gols em cada jogo e um nesse. Tinha no Ronaldo tá com dois. Tinha no Ronaldo tá com dois. Alt-Ride, mano. Quem? Alt-Ride, mano. Quem? Alt-Ride, mano. O do Firmino. Ó o Ale. Contratou... Anto... Toney, lá, Tony, lá. O cara do Brent Forte, lá. Tô marchando bola, porra! Tô aqui, ó. Foi sim, sei lá o nome do time. Contra o seu bom jogador bom, velho. Cada um acerta com a marcação. Vamos! Esse aqui, ó. Olha o que... Olha o que disse. Ai, eu não sei o que disse. Esse aqui, ó. Bora aí, Betão. Bora aí, Betão. Qual? Esse time aqui. Olha o Cadizia? É. Contra o seu bom jogador bom, velho. Obameyang, ó. Obameyang. Nath Fernandes. Nath Fernandes pega o meu. É. Obameyang não é bom. Aqui, ó. Álvares, um... O Nandes, um do Uruguai lá, que joga na ponta do Uruguai lá. Esse aqui é o Fernandes. Aí, Beto. Aí, aí, aí. Ah! Vira de frente! Vira de frente! Vem, velho! A gente tá esperando, cara. Vem, 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 vem. Contratou... Olha a vontade que o Edinho tá de jogar. Contratou o goleiro que jogava no... O Vilsburgo. Chamado e falou. Falou, boi, viado. Tico Luar da Bélgica lá. Tico Luar. Vou deixar chegar assim, não, hein? Foi nesse último jogo agora. É bom também. Bate o gol! Tá de frente, bate o gol! O time do Benzema também... O time do Benzema também contratou um jogador bom também. O Benzema? Já tava bom. O Kanté é o time dele. É. O Fabinho, o Kanté. Contratou o Diaby, um que era do... Do Ação Vila. Contratou um... Que tava na Roma. Contratou um goleiro também. Não, não. Jogava no Malorca. Os caras, todo mundo tinha um jogador bom. É igual o Corinthians. O Corinthians tá com o dinheiro pego, hein? Ó, tá. Um monte de dívida. Vai, cara. Vai, vai. Vai, vai. Ah, isso não fecha, não. Você fala que não usa o Azenho ou não, né? Não fecha. Será aí, velho? Acho que não vem, né? Não vem, não. Não vem, não. Contratou um que vai pagar uma fundida, velho. Tchau, Diaby. Tchau, Diaby. Tchau, Diaby. Tchau, tchau.